Música Como está? Água gelada realmente causa todos estes perigos e complicações que estão divulgando em redes sociais? Problema no coração, câncer, problema no fígado, podendo levar até transplante hepático, algo grave esse tipo de informação, será verdade ou é mais um mito de rede social? Ainda mais que esse artigo que foi divulgado está assinado por um médico muito conhecido no nosso Brasil. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloprotologista, sou especialista cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo eu quero te fazer primeiro um convite. Se inscreva no canal. Temos observado que muitas pessoas gostam dos nossos vídeos do planeta do intestino, compartilham, seguem as orientações, mas não fazem parte da nossa comunidade. É um prazer ter você conosco. É só clicar onde diz inscrever. É gratuito. Vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai estar sendo avisado, comunicado em primeira mão, que nós estamos com vídeos inéditos, exclusivos, como esse que nós estamos aqui falando, que você sabe que no nosso canal nós só trazemos algo que tem comprovação científica. Não cabe aqui no nosso canal achismos ou opinião do doutor Fernando Lemos ou de qualquer outro médico ou instituição. Tem que ter um embasamento científico para nós podermos compartilhar. E o outro pedido, se você puder parar o que está fazendo e fazer agora, isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal é teu, o canal é meu. Dá um like, clica no discurso, para você não esquecer que é algo que para você é irrelevante, mas fortalece demais o nosso canal. E se você puder escrever algum comentário aqui no YouTube, se gostou do vídeo, se não gostou, aí seria muito interessante também. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, mais ou menos por 2018, essa mesma informação que está chegando agora novamente em rede social foi divulgada. Agora reacendeu. Em 2018, saiu uma publicação dizendo os perigos da água gelada. Fuja da água gelada. E citou risco de infarto agudo do miocárdio, que aumentava muito o risco da pessoa morrer por um infarto súbito, porque a água gelada fecharia as coronárias, causaria uma coisa que nós chamamos, o termo médico, uma vasoconstrição, podendo a ponto de fazer com que não passasse sangue além daquele local que foi fechado, causando o infarto. Outra coisa que foi citado muito neste artigo, que agora estão me bombardeando as minhas redes sociais, com esse mesmo artigo, que eu digo para vocês, esse artigo já era 2018, que poderia causar um sequestramento, um aprisionamento da gordura no fígado, por causa da hipotermia que a água gelada poderia causar, e com isso dá uma esteatose hepática, uma gordura, enfim, grau 3, chegando numa cirrose, e até mesmo a possibilidade de um câncer de fígado, tendo que ser candidato ao transplante hepático, que é um transplante que a fila é longa, cirurgia extremamente arriscada, e outra coisa que citado tem tudo a ver com a minha área nesse artigo, é por causa da água gelada, causaria uma lesão nas paredes da mucosa, do estômago e do intestino, que seria um risco aumentado do adenocarcinoma gástrico e adenocarcinoma intencional, que nada mais é do que o câncer maligno, ou tumor maligno do estômago, e o tumor maligno em colo, que quando você falar, para eu ensinar vocês aqui, quando falar tumor, pode ser benigno ou maligno, mas quando você falar câncer, é sempre um tumor maligno, apenas para conhecimento em relação a terminologia, eu como cirurgião da parte digestiva, gosto de passar sempre a vocês aqui, subsídios para conhecer, porque conhecer saúde é a coisa mais importante, é o bem maior que nós temos, e como eu sempre digo, saúde, temos só uma, então quanto mais você conhecer, quanto mais você cuidar, você vai preservar esse maior presente que Deus, nos passou, então, é verdade ou é mito, que pode causar esse problema cardíaco, essa gordura no fígado tão grave, e esse problema de câncer gástrico, e colônico intestinal, pessoal, isso é fake, isso é mentira, isso já foi desmentido, inclusive o nome deste colega, que foi assinado nesse artigo, foi comprovado, que também foi uma farsa, ele não colocou o nome dele lá, inclusive colocar o nome dele, com a inscrição que ele trabalha, os locais que ele tinha, canais nas redes sociais, é mentira, é fake, é impossível, uma água gelada, causar esse problema cardíaco, isso é mentira, por que que pegaram, eu digo que, sempre pega umas meias verdades, para poder talvez extrapolar, e ganhar mídia, pegaram pessoas, por exemplo, que tem crise de hipotermia, em locais muito gelados, em pessoas, locais muito frios, que não tem um agasalho, em águas muito geladas, que dá uma hipotermia, que baixa a temperatura de todo o corpo, que aí pode gerar uma vasoconstrição gigantesca, até mesmo um colapso circulatório cardíaco, mas não tem nada a ver, com a água gelada, que você consome, da onde que retiraram, sob a esteatose hepática, gordura no fígado, que pode sequestrar, a posto de levar, isso é ilógico, isso não existe, esteatose hepática, você sabe, tem a ver com o que? Bebida de álcool, ou pessoas que comem demais, carboidratos, gorduras, frituras, ou diabetes, ou pessoas que tem colesterol, triglicerídeos muito elevado, ou pessoas que estão no sobrepeso, obesidade, e mesmo tem umas pessoas, que não tem nada desses fatores de risco, e é uma esteatose hepática, de causa hereditária, ok? Mas nada tem a ver, com a água gelada, e com o câncer, da parte do, estômago e do intestino, isso, eu também não consigo nem descobrir, qual tipo de relação, o embasamento, eles tentaram encontrar, isso aí não existe, isso aí é ilógico, como também o é pessoal, que muitas coisas, que às vezes, parecem ser lógicos, não é, doutora, água em jejum, gelada, ela emagrece, porque na verdade, tem que o organismo trabalhar, mais para colocar, na temperatura ambiente, parece até legal, não é, mas não é verdade, a água morninha, é bom para digestão, também parece lógico, mas não é a verdade, eu tenho vídeos, que eu falo sobre, água de manhã em jejum, 600 ml, de água de manhã em jejum, que é um vídeo, que ganhou o mundo todo, tem mudado a vida de pessoas, inclusive a minha, depois que a pessoa, seguiu essa, essa, essa métrica, esse ensinamento, tem vídeos, maravilhosos, sobre esse assunto, da água em jejum, mas não tem nada a ver, com a água gelada, na verdade, se você for perguntar, doutor, para que é ruim a água gelada, pessoas que tem problema, de orofaringe, amígdala, né, está com uma faringite, uma amidalite, está resfriado, não vai tomar, uma água gelada, que a pessoa já está, com as amígdalas, com a faringe, um pouquinho inflamada, com a água gelada, aí não, mas quem não está com isso, não causa não esses problemas, não é fator de risco para isso, só que você, quer saber a minha opinião, agora a opinião, doutor Fernando Lemos, qual é a água que eu consumo? Água morna, temperatura ambiente, ou gelada? Eu, gosto, da água, na temperatura, ambiente, quando está muito quente, eu dou uma quebradinha, com a água um pouquinho mais gelada, e o estudo, sobre a água de manhã em jejum, aquele que muitas pessoas me perguntam, o estudo foi feito, com água em temperatura ambiente, nem água gelada, nem água morna, mas em relação, a estas orientações, que desse artigo, que agora está revivendo, é tudo fake, é tudo mito, é tudo, mentira, pessoal, não se esqueça, tem pessoas, que estão gostando muito, pessoas que estão, aprendendo muito, no nosso Instagram, são informações, que eu não trago aqui no YouTube, que nem lá no Instagram, eu não trago informação do YouTube, nem do YouTube no Instagram, então você tem que nos seguir, lá no Instagram, e compartilhar com amigos, é dr.fernando, underline, lemos, dr.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo, lemos, vai lá, que você vai gostar demais, também se você quiser, nós temos um grupo gratuito, do Telegram, se você clicar, na descrição do vídeo, aqui embaixo do título, abre uma aba, tem ali o link do Telegram, e não esqueça de, dar um like, curtir, como eu te falei, é importantíssimo, e te inscreva no canal, e compartilhe com pessoas, que estão preocupadas, com a água gelada, clica, que isso aí, é tudo mito, que foi citado, abraço a todos, e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.